belezinha galera esse aqui é o ms aqui falando e hoje trazendo mais um vídeo aqui de terra e hoje vamos responder a pergunta do pessoal aí que pergunta esse aqui é o que é mobar quando eu tô vendo na naquilo do pessoal tá falando que vai mobar porque que estou indo para o dot não cara eles não tô indo para o dota mobar que eles falam não é não é o estilo de jogo e sim o jeito que eles vão fazer a bomba você tem que escolher o local do mapa que seja leve um pouco abaixo do seu se for do seu level é bem complicado fazer isso e você vai ficar no ato para que bicho horroroso tá enquanto mata aqui você vai ficar no ato insano de matar o mesmo bicho sempre o que que você vai fazer cara você vai tentar fazer em uma hora o que você faz em um dia que você faria um dia cumprindo missão então você vai ter que ganhar xp muito respeito ou você mata muito rápido ou você chama se você for no seu leve ou leve muito parecido com o seu você tem que ir em dupla cara para ir sozinho eu aconselho sair num lugar que o level é bem abaixo do seu e vale a pena outra coisa que tem que usar usar a charme levar porções usar é usar a banfe de xp que você pode comprar na loja de gold tá você pode comprar o dia o de 100% é o que mais vale a pena e utilizar tudo que você tem que usar traz cura traz poções traz a público poções lá traz suas poções faz seu seu charme campfire estamina e não tem medo de morrer e será fazer isso cara você vai chamar os bichos do mapa nada demais nada demais o bicho derrubou ali mas tudo bem né faz parte faz parte quem liga né queria que me derrubou né vamos lá só você chamar a galera bem grande olha quem tá aqui que bonitinho cara vem cá boa bonitinho vem até você também então é isso ó esses bichinhos aqui vão me deve me dar uns 2 milhões de xps então é isso que você faz cara é só pula nos bichos sem dó nem piedade olha lá cada um tá me dando 46 mil xps cada um deles olha só e é isso que você faz poupar muito rápido olha tem moleque deu 302 mil xps lógico eu tô com um banco de xp e tudo mais é tô usando tudo usando dois charmos anos pegar o scroll de crítico usando tudo que eu tenho direito não vai me dar ataque mas não olha esse aí me deu 576 mil xps olha só que maravilha é isso é o que o pessoal que você ouve que você vê e se você ouve como se eu estiver no chat ou você vê escrito só falando que vai é mobar quando chega num num certo level tem muita gente que faz isso pelo menos uma ou duas horas no dia uma hora já é suficiente tá você chega a ganhar em uma hora você ganha o que o cara joga o cara ganha no dia inteiro é jogando então você vem cá uma hora fazendo isso e você a fm de um de um dia inteiro cara é é o é o ato de você jogar menos horas e o para mais é menos horas tá que pariu velho a hora a hora jogar menos hora e o para muito mais né cara então é isso olha só olha olha o pequeno exército e se espartam bem lindais só falta morrer velho vai vai vender crítico aqui é mato o nosso deus do céu olha só a gente chega a ver essa barrinha de espiandone olha que eu tô no level 58 tá eu comecei esses dias personagens deve ter visto print dela dela aí no facebook e tal e tô chegando no 60 até amanhã olha 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 só morrendo aí vem a hora de você usar poção né lógico eu não sou bobo eu nasci ontem e vem pra casa outra tá quem boba não fica juntando gold no chão velho jovem o ato de você ficar catando gold atrasa atrasa só seu up então você dá uma de rico faz de conta que você é rico e você não fica catando gold no chão olha só olha só o tanto xp xp demais e cada um 47 60 mil xp olha só você fizer as contas aqui vai dar mais de milhão fácil ainda mais se você matar aquele bicho ali em cima velho e nem deu tempo de mostrar aqui a barra toda então você não cata gold no chão porque vai faz de conta que você é rico tá rico não cata gold no chão se tiver pet solto pet você não tiver meu amigo faz de conta que você é rico pagar ai e deixe os gols tudo no chão tem que matar insanamente então mobar é o ato insano idiota de matar o mesmo bicho sempre e psicopatamente beleza opa inventei essa palavra mas é isso aí para quem queria saber o que era mobar que saber como é que faz poupar rápido quando tá no level alto é isso que você faz mobar meu jovem mobar esquece as missões depois você faz beleza então é isso aí galera eu vou ficando por aqui agradecendo a todos que assistiram e falou até mais e fui e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.